E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bélica Mídia. Nesse vídeo eu trago pra vocês um tutorial básico sobre correção de cor. Então aqui eu tenho um vídeo do projeto O Quilombs, que eu fiz há algum tempo, e a gente pode ver pela imagem que esse vídeo tá com pouco contraste e tá com o balanço de branco incorreto. Como a gente faz pra corrigir esses problemas? Primeiro eu vou mudar minha workspace pra Color Correction, ou aperto Alt Shift 2. Vai aparecer esse gráfico aqui, se esse gráfico não estiver aparecendo, clique na ferramenta e escolha RGB Parede. Vou vir aqui em Efeitos e eu vou procurar o RGB Curves. Ele já aparece aqui dentro da pasta de correção de cor, eu vou clicar e arrastar. Vou vir aqui em Controles de Efeito e ele vai me mostrar esses quatro gráficos aqui. Então eu tenho o gráfico Master, que eu vou mexer em todas as cores, e tenho as cores independentes aqui pra alterar. Primeiro a gente vai corrigir o balanço de branco dessa imagem. Pra eu deixar a minha imagem com o branco real, com o branco correto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar essas três cores equilibradas. Então a gente vê aqui que o vermelho tá um pouquinho acima do verde e do azul, então eu vou trazer o vermelho um pouquinho pra baixo. Pra isso eu venho aqui e arrasto um pouquinho pra baixo o vermelho. Agora o vermelho e o verde ficaram certos, o azul tá um pouquinho baixo, eu vou aumentar um pouquinho o azul. Então eu puxo aqui um pouquinho pra cima o azul. Mais ou menos por aí. Se a gente ligar e desligar o efeito, a gente já consegue ver a nítida diferença na nossa imagem. Pra gente aumentar o contraste, a gente vai pegar essas três partes aqui debaixo do gráfico, vai chegar aqui perto do zero. E as três partes de cima, vai chegar perto do 100. A gente não pode ultrapassar nem o zero, nem o 100, senão a gente vai estourar o branco e estourar o preto da nossa imagem. Pra ajustar o contraste, eu vou mexer agora no gráfico Master. Eu vou fazer como se fosse uma curva S bem leve. Então aqui eu vou jogar pra cima, mais ou menos por aí. E essa parte de baixo eu jogo pra baixo, um pouquinho mais, mais ou menos por aí. Você vê que se eu ultrapassar, meu preto estoura, eu já perco informação de imagem. Então mais ou menos por aí. Então aqui a gente tem a nossa imagem com o balanço de branco corrigido, com o contraste corrigido. E aqui era como a imagem tava antes. Então aqui vocês veem o antes e o depois. Eu posso clicar aqui na opção Script View e ele vai mostrar o antes e o depois da imagem em tempo real pra gente. Beleza pessoal, tutorial rápido de correção de cor. Lembrando pra vocês que eu não sou nenhum colorista profissional. Isso aqui são só correções básicas aí pros vídeos que vocês fazem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.